Pronto, minha gente, aqui tá o peixe, esse peixe é o peixe piramutaba Comprei no mercado, já comprei em postes, assim, só limpei agora Limpei e vou temperar Tempero bem simples, tá? Eu só vou jogar sal Vou temperar com sal E vou jogar um suco de laranja aqui Eu ia colocar limão, gente, mas eu vi de última hora que não tem limão Quando eu fui gravar o vídeo Então, vou colocar laranja mesmo Laranja é daquelas que tá bem... parece um limão, gente Pra eu ver ela aqui Não tá doce, não Então eu vou colocar... eu já fiz assim, gente Primeiro laranja, depois eu tirei esses caroços E fica gostoso Vou só espremer aqui e vou tirar os caroços Que caíram Três dentes de alho Agora três dentes grandes Coloquei aqui Vou deixar uns minutinhos aqui, uns 15 minutos Coloquei na panela Aí vou... Moxar aqui um pouquinho Ele mesmo já vai soltar uma aguinha Mas aí agora eu vou colocar cebola Contado em rodelas aqui Coloquei cebola O próprio tomate Agora eu vou colocar azeite Tô usando azeite extra virgem Coloca a gosto, tá bom? E eu vou acrescentar também Açafrão Também Tudo a gosto Gosto demais mesmo Vou misturar Mexer Pra espalhar Vou colocar um pouquinho de molho de tomate Pronto Coloquei o molho de tomate Agora falta uma coisa muito importante Que eu esqueci Que é o pimentão Coloquei um pouquinho só de pimentão Porque Eu acho que muito Fica muito forte Mas vai de gosto de cada um, né? Agora eu só vou tampar um pouquinho E deixar aqui cozinhando Sozinho Só não vou botar água Vou olhar Se ficar secando Aí eu vou colocando água aos pouquinhos Pronto Gente, agora eu vim aqui Botei mais um pouquinho de água Porque tava secando Essa frigideira não tem tampa Então deixa aberta assim mesmo Mas se eu tivesse uma tampa grande Eu colocaria Porque aí ia mais rápido Já tá pronto Já tava pegando aqui na panela E alguns desmancharam Porque eu deixei 15 minutos Eu deixei muito tempo É um peixe que cozinha muito rápido Ficou bem molinho E a maior parte desmanchada Tá vendo? Então acho que 10 minutos Seria o suficiente Pra ficar no ponto mesmo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado A caldinha tá uma delícia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Façam aí na casa de vocês Depois me falem, tá bom? Deixa o seu like Um grande beijo E até o próximo vídeo Gente, terminei Olha só Com caldo de peixe Mas tá uma delícia Que o peixe desmanchou Deixei 15 minutos Cozinhou demais E virou um caldo Fiz um pouquinho de arroz Aqui tem farofa aí Alface Vamos lançar Legenda Adriana Zanotto